Algum projeto de conservação ambiental deve ser o destino aí da mais nova moradora do zoológico aqui de Rio Preto. Mas até lá, a Amorinha, essa lindezinha que a gente tá vendo, que é uma filhote de anta, tá fazendo a alegria da criançada, dos pais, porque ela continua lá no zoológico. Todo mundo que tá indo até lá, tá fazendo uma visita super especial pra essa nova filhotinha. Roda pra gente essa reportagem fofa! Pelagem impecável, listras no corpinho e olha só o detalhe de bolinha nas patinhas. Esta antinha tem chamado a atenção de quem visita o zoológico municipal de Rio Preto. A Amora completou um mês de vida esta semana. Nasceu pesando 9,5 kg de muita saúde. Segundo o gestor do local, é comum a reprodução da espécie em cativeiro. Considerando que é um animal que tá sendo criado com a nutrição adequada, condição de saúde adequada e bem-estar, a reprodução acaba sendo facilitada. E a gente tem essa oportunidade de trabalhar esses pilares que são importantes pra que os animais em cativeiro possam se desenvolver, crescer e se reproduzir, como é o caso das antas aqui no zoológico. Amora, filha da Júlia, a anta mais velha por aqui, e do Antônio, que é o único reprodutor do local. Mas no caso destes animais, a responsabilidade de proteger os filhotes é da mãe, que por sinal, é muito cuidadosa. É uma super mãe. As antas têm um cuidado parental parecido com o das éguas. É muito grande com o filhote. É um filhote que fica ali com ela dos 8 meses a 1 ano, tranquilamente. A Amora hoje, com um mês de vida, ainda está bem pequena. Mas no futuro, ela pode chegar a pesar até 300 kg, pois o animal é considerado o maior mamífero da América do Sul. Em cativeiro, eles se alimentam de frutas, ração e plantas. Inclusive, a Amora até já começou a comer algumas frutas. O futuro desta pequena pode estar ligado a um projeto para a introdução da espécie ao meio ambiente, afirmou o gestor do zoo. A anta é um animal que se desvincula da humanização até com certa facilidade. Então, ela é uma espécie indicada para repovoamento em áreas onde a espécie foi extinta, como é o caso da Reserva Guapiaçu, no Rio de Janeiro, que nós somos parceiros nesse projeto. A mãe dela provavelmente vai ficar aqui, mas a Amora, com certeza, é um animal que vai ser muito indicado para fazer parte desses projetos de repopulação em áreas onde a espécie foi extinta. Quando a gente pode ajudar populações a se restabelecerem na natureza, aí essa é a nossa maior alegria. A trilha sonora Ai, que fofinha! Adorei a trilha sonora! Tchu, tchurururururu, tchururururu! Que fofa, Amora! Que gracinha, né? Seja muito bem-vinda! Olha que bacana, né? Que ela pode ser devolvida, inserida novamente no seu habitat natural. E você sabe o que é interessante? Eu já fiz muitas matérias no bosque, no zoológico aqui de Rio Preto. Dessa vez a mana Amara Guioto foi até lá. E ela nasce assim, o filhotinho, né? No caso aqui a Amorinha, mas a gente já viu outros filhotinhos também. É muito curioso porque ela nasce assim toda manchadinha, né? Cheia de pintinha, parece uma melancia. Olha que fofa! Mas depois, na vida adulta, conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo as manchinhas, né? É bem interessante mesmo, é bem curioso. Que lindeza! E tá fazendo maior sucesso lá no bosque também. O bosque que tá aberto aí pra visitação. Eu acredito que todos os dias, né, mana? Você sabe o horário? Até as cinco da tarde, né? E nos finais de semana eu não sei o horário também. Bem, mas fica o convite pra você que tá me assistindo agora, tá acompanhando o nosso BG. Josi, quero levar lá a criançada, meu filho, a meninada toda, meu sobrinho. Vá fazer um passeio no bosque, super compensa, né? Vá conhecer e visitar aqui a Amorinha e os outros animais que tem por lá também. É um passeio gostoso, né? Tira a criançada de dentro de casa, leva aí pra conhecer os animais, pra ter esse contato com a natureza, tá bom? Fica o convite aí pra todo mundo. Eu não sei o horário ao certo, mas eu acho que durante a semana é até as cinco horas da tarde. E aí nos finais de semana também tem um horário especial pra você fazer aquele passeio bem gostoso, tá bom? Beijo, Amorinha! Lindeza!